Aqui no salão, que festa do Romão. Hoje é o dia dos aniversariantes. Tá passando aqui um aniversariante. E aí, aniversariante, tudo bom? 5.8, motor turbinado. Ok, hoje você não vai ganhar que não era seu campo aqui. Hoje eu não vinha nem pra jogar, mas vou entrar ali pra brincar um pouquinho. Tudo bom. Boa sorte lá e parabéns, hein? Vitaldecio. Vamos lá. Opa, nossos convidados, futebol das quartas, gente boa, Clédio que voltou.